Vamos começar com o clipe do cantor e compositor Jorge Mário, o poeta. Música papaizinho. Ele canta com a sua filha Daiane Alves. Olha que lindo! Tem 26 anos de carreira e mora em Getulina, São Paulo. Um beijão a todos de Getulina, São Paulo. As redes sociais dele eu passo após o clipe. Vamos curtir esse sucesso. Simbora! Música Papaizinho, onde o senhor está agora? Música Telefona logo, logo para mim. Música Tô sentindo muita falta do senhor. Música Música Papaizinho, não me deixe triste assim. Música Uma simples discussão com a mamãezinha. Música Viu o senhor dizer adeus e então partiu. Música E deixando as pessoas que te amam. Música E este lado meu que ainda está vazio. Música Papaizinho, se o senhor estiver me ouvindo. Música Atenda esse pedidinho meu. Música Vem correndo, vem depressa, vem dizer. Música Que o senhor ainda não nos esqueceu. Música Minha filha, eu já estou te ouvindo. Música Música Neste momento seu pai está chorando. Música E sentindo muita falta de você. Música Qualquer dia, volto pra nossa casinha. Música E juntinhos pra sempre vamos viver. Música Quando for na sua horinha de dormir. Música Dorme filhinha Dorme filhinha Música Do meu coração Sonhar com os anjos Música Nesta canção Nesta canção Música Dorme filhinha Música Música Do meu coração Sonhar com os anjos Música Música Papai, hoje eu estou tão feliz. Música Oh filha, por que tanta felicidade? Música Porque você hoje está ao nosso lado. Música Que bom filha. Música Papai, você promete que nunca mais vai nos deixar? Música Claro minha filha, nunca mais. Nunca mais. Eu deixarei. Vocês. Música Voltamos após esse clipe maravilhoso. Trabalho entre pai e filha. Coisa mais linda. Parabéns, viu? Te desejo todo o sucesso do mundo. E agradeço por ter escolhido o programa top de verdade pra mostrar o seu trabalho, viu? Bom gente, quem quer acompanhar mais esse sucesso Procura aí nas redes sociais, no Facebook, Youtube, Spotify Como Jorge Mário, o Poeta O contato dele é 11 9 63 70 18 43, tá? Ele pediu aqui ter uma informação a mais Pediu pra avisar que tem várias músicas à disposição E que ainda não tem empresário Então você empresário gostou? Ficou de olho? Já corre, já chama ele aí nas redes sociais, viu? Música